Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa! Na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste o balanço geral, ó! A partir de agora, Jequitinho e Mucurinho, Vale do Aço Vale do Rio Doce e Vale do Lítio é destaque aqui na telinha o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sim, afinal, aqui é o BG, né? Com assinatura da pioneira TV Leste Vem, 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 ó! Balanço geral com o Liconedes Felício Isso mesmo! Eu aqui e você aí Essa parceria deu certo, graças a Deus, né? Não me abandone! Vem comigo, abrindo a semana de informações que Deus nos abençoe, né? É, boa semana pra vocês Amém, amém! Que Deus nos abençoe, amém! Diga amém quando for assim Segunda-feira, 26... Ainda é fevereiro, gente? Nosso Deus! Se mesmo acaba, não! Segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024 E o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa supercâmera Que fica instalada lá no Pico da Epituruna A 1.123 metros de altitude Mostrando a região do bairro de Lourdes Ficou fácil achar por causa da igreja lá, né? Olha lá, bairro de Lourdes Essa câmera é bruta, né? Pega esse bairro gigantão É um bairro que se comunica com tantos bairros, né? Com Vila Bretas, com Vila Mariana, com Autinópolis Com Santo Antônio, com o Centro, não é? Muito bom! Tem também imagens ao vivo da câmera Que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 E ao fundo a Epituruna A gente vê um pedacinho do Rio Doce ali, né? Olha o tantão d'água que tem ali Nosso Deus! Está caudaloso o rio A temperatura pode chegar a 35 graus É, o sol já está rachando, né? É... A umidade relativa do ar varia de 59% E 97% Toma água, né, gente? Toma água Ah, mas está chovendo É, mas tem que refrescar Manter o corpo hidratado Isso é importante Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio está cheio